E aí pessoal, galera que nos acompanha, obrigado pelos 15 mil inscritos, 15.200 inscritos, né? E confesso a vocês que estou de posse de comoção. Como assim Edivan? Posse de comoção? Posse de comoção sim gente. Já assisti umas 5 vezes o vídeo do Klebson e não costumo gente, infelizmente assim a gente, pela nossa correria do dia a dia, que também eu sou youtuber aí e é muito corrido para a gente, não é corrido para o Klebson. Geralmente a gente, entre youtubers, quando se trata de um youtuber do tamanho do Klebson, a gente não costuma mandar mensagem, né? Porque a gente sabe da correria dele, gente, né? Agradecer a Deus sobre todas as coisas, né? Mas eu queria aqui falar, gente, é sobre aí, é o Klebson do canal Reforma aqui. Porque de fato aí, gente, eu fiquei, é, já assisti umas 5 vezes aí esse vídeo e de fato um vídeo muito forte, né? É, forte, muito forte, realmente muito forte. Já trouxemos um comentário sobre isso, né? Minha esposa fez esse comentário e até pelos próprios comentários, gente, a gente vê que é um caso, esse último vídeo aí ganhou uma repercussão incrível, né gente? E de aí, é, muita divergência de opiniões, né? Mas eu quero aqui trazer a opinião do casal notícia, gente, né? Falando aí sobre esse caso do Klebson e do seu Pedro, gente, né? Uma figura, é, aonde o Klebson acolheu o seu Pedro, né? Uma graça aí de senhorzinho, né? E fez tudo por ele e, gente, é, eu quero trazer aqui a minha opinião, sabe? É, é, como o dono de canal, né? Nordeste é vida, a gente tá sempre aí sujeito a passar por situações muito diversas, né? Muito diversas e que muitas das vezes não tá nas nossas mãos, né? O Klebson, ele fez um trabalho incrível junto com vocês, inscritos do canal, né? Trazendo aí o seu Pedro pra sua casa, uma casa bem feitinha, bem organizadinha, né? E aí o seu Pedro pega aí o Klebson de surpresa, né? Querendo voltar pra sua antiga casinha, onde não tem conforto nenhum, né? Onde não tem um banheiro, não tem nada e pega aí de fato o Klebson de surpresa, gente. E eu senti ali a tristeza do Klebson em ter que tá retornando ali, é, com o seu Pedro pra sua casinha, né? É, e assim, a gente, gente, eu vi muitos comentários, né? Que, dizendo que o seu Pedro é ingrato e não é não, gente. A gente tem que entender que o seu Pedro, ele foi criado aí, é, e acredito eu que, é, a dura, a dura realidade do Nordeste, né? É, com muito sofrimento, então a gente se adapta. A gente se adapta a coisas duras da vida, né? E não é nem por isso, gente, né? Não é nem por isso aí. É, eu acredito, eu acredito, assim, que o seu Pedro já tá com uma certa idade também. Acredito eu que ele, ele, é, o raciocínio dele não, 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 deve ter algum probleminha mental aí, né? A gente passou aqui por algum problema familiar parecido, né? Aonde, é, é, até a avó da minha esposa aí, gente, né? Ela, a minha sogra cuidava dela aí, e é até muito parecido, eu tenho certeza que tá falando também com muita gente, né? É, muito parecido. E a minha sogra trouxe essa senhora porque ela, 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 ela tinha mal de, acho que de Alzheimer, de Parkinson, alguma coisa do tipo, né? É, aonde ela tava aqui sendo bem cuidada, mas ela queria, porque queria ir pra casa dela e não, e ninguém tirava isso da cabeça dela, né? Era tanto que a minha sogra aí, ela ficava vigiando, é, essa senhora, né? É muito parecido aí esse caso, por isso que eu quis trazer esse comentário, né? E a gente não sabe de fato o que o seu Pedro tem, né? Né, gente? Mas a gente sabe que o Clebson pegou ele de surpresa ali, é tanto que ele caiu em lágrimas ali, e ali realmente mexeu com muita gente, né? As pessoas mandando muita mensagem de carinho para o Clebson, né? E tá aqui o, 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 eu até mandei uma mensagem pro Clebson, ele respondeu, mandei uma mensagem pro Clebson, Aí, parabenizando pelo belo trabalho que ele tem feito aí ao seu Pedro, gente, né? Então, é, também vai aqui no vídeo, parabéns ao Clebson aí, pelo trabalho excepcional, e a gente aqui sabe o que ele tá, passou ali, né? Tá passando, né? Porque o desejo do Clebson é que ele permanecesse ali, né? Na casinha, confortável, né? Que os inscritos, junto com o Clebson, realizaram. Então, fica aqui o meu abraço para o Clebson, né? Casal Notícia, que tá estourado aí na plataforma do YouTube, né? E meus agradecimentos, né? Meus agradecimentos a Deus sobre todas as coisas, né? E que o Clebson, né? Continue aí ajudando o seu Pedro e realizando vários sonhos. Tchau!